Esta quarta-feira foi marcada por uma queda do dólar depois de repetidas altas da moeda americana desde a semana passada. Coincidência ou não, hoje o presidente Lula amenizou o discurso e pregou a responsabilidade fiscal. Disse o presidente, a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003. E a gente manterá ele à risca. A mudança que refletiria uma preocupação com o equilíbrio fiscal veio depois de encontros com a equipe econômica. A gente vai trazer os números do mercado financeiro ainda nessa edição. Mas antes, vamos ao vivo até Brasília. O repórter Pedro Teixeira tem as informações desses encontros do presidente Lula, pois a dúvida principal é se teremos um plano de corte de gastos. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O presidente Lula segue reunindo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E também participam da reunião o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dueck. O governo está discutindo uma série de possibilidades com relação à manutenção do déficit fiscal que foi estipulado no arca-bolso fiscal aprovado no ano passado, arca-bolso fiscal apresentado pelo governo do presidente Lula. Pelo menos por enquanto, o governo ainda não se manifestou com relação a algum tipo de ajuste fiscal, algum tipo de planejamento para corte de gastos, mas isso tudo está sendo discutido. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem ressaltado que o governo vai fazer os movimentos necessários para cumprir o que foi estipulado. Ele, inclusive, hoje fez questão de ressaltar, assim como o presidente Lula, o compromisso com os ajustes fiscais necessários para a manutenção do cenário econômico do governo. Outro ponto que tem sido ressaltado pelo ministro da Fazenda é justamente uma dificuldade de comunicação. O ministro tem repetido em diversas oportunidades que o cenário econômico é positivo, mas que o governo se expressa mal e, inclusive, ressaltando ali pontos levantados pelo próprio presidente Lula, que intensificou os conflitos, principalmente com o Banco Central. Hoje, o presidente moderou o discurso, viu, Márcio? Nos dois eventos que o presidente Lula participou, ele fez questão de ressaltar este compromisso com as questões fiscais do país, disse que não vai jogar dinheiro fora, fazendo um gesto que vinha sendo pedido pelo mercado financeiro por parte do presidente Lula. Este gesto, coincidência ou não, veio logo depois de uma conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no início desta quarta-feira. Eles estiveram reunidos por cerca de uma hora e meia no Palácio da Alvorada, antes dos eventos relacionados ao Plano Safra que aconteceram aqui no Palácio do Planalto. A gente segue acompanhando essa reunião, Márcio, porque tem questões importantes que precisam ser definidas nas próximas semanas. Por exemplo, o governo precisa apresentar o orçamento para 2025 ao Congresso Nacional. Isso precisa acontecer até o mês de agosto e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão discutindo essas questões com o presidente Lula. Além disso, tem a necessidade já indicada por integrantes do governo de moderar este discurso para evitar uma subida, como aconteceu nestes últimos dias do dólar, o que geraria uma preocupação com relação à inflação. Lula e Haddad seguem reunidos aqui no Palácio do Planalto. Márcio, volto com você. E como o próprio Pedro disse, ele vai continuar lá na frente do Palácio do Planalto. Qualquer informação que a gente tiver, a gente volta ao vivo, direto de Brasília.